A chuva me deixa morrendo do fone. Você voltou, cabelo branco. Me mostra. Passar bem. O que foi? Tenho trabalho para você, mas não adianta ficarmos aqui na chuva. Vamos para minha casa e conversamos lá. Então, qual o problema? Está vendo aquele morro lá? Aquele. Por séculos não tinha nada lá. Até que um dia acordamos e pá! Tinha uma torre no alto. Então, do nada, relâmpagos começaram a cair. Como se o Nagelfer estivesse chegando. Não parou até hoje. Algo precisa ser feito quanto a essa tempestade. Com ondas assim, não podemos pescar ou sair para apilhar. Tentou entrar na torre? Se tentamos, logo na manhã que a torre apareceu, fomos direto, todo o vilarejo e arredores. O pessoal queria dar as boas-vindas ao dono se ele tivesse vindo em paz. Ou expulsá-lo se tivesse mais intenções. Batemos e batemos a porta, mas ninguém respondeu. Então abrimos. Foi quando os nossos joelhos cederam. Por quê? Porque do outro lado da porta tinha algo como... Como uma película de água. Mas em pé. Nunca vi algo assim na minha vida. O druida disse que era mágico. Reuniu cinco jovens corajosos e eles marcharam torre adentro. Não voltaram ainda. Está bem. Vou dar uma olhada na torre. Quando entrar, dá uma procurada no pessoal do nosso vilarejo. O druida e os cinco rapazes de bem. Seria muito triste perdê-los. Tem minha palavra. Que rendal o gui. Fala, caras. Retornando com The Witcher 3. Do outro lado da telinha de On-Jon. E nós estamos indo direto aqui para um contrato. Uma missão. A torre que veio de lugar nenhum. Eu estou numa busca para conseguir novamente moedas de ouro. Já que eu tinha conseguido a quantidade que eu queria. Mas tive que gastar por uma excelente causa. Então vamos direto aqui para a torre que veio de lugar nenhum. Eu tenho que entrar na torre. Acho que a torre é aquela ali. Uma torre que surgiu do nada. Então vamos embora. Sem mais delongas. Não sei o que vem pela frente. Mas acho que eu estou pronto. Opa. Tem um ogro ali. Um troll. Sei lá que desgrama é aquela. É um ogroide. É um cíclope. Está me parecendo um cíclope. Ou um gigante de gelo. Então eu preciso de óleo e quem. Só isso, né. Se for um cíclope, o Axie ajuda. Eu acho que é um cíclope. Beleza. Eu preciso de óleo ogroide. Opa. Subi demais. Óleo ogroide. Insectoide. Amaldiçoado. Eu não tenho óleo ogroide? Como eu não tenho óleo ogroide? Elemental. Amaldiçoado. Eu não tenho óleo ogroide? Não é possível. Ah, tenho. Meu óleo ogroide, inclusive, é o mais fraco. Dos óleos é o mais simples. É o nível 1. Mas não tem problema. Aumenta a vitalidade máxima. Aumenta a vitalidade máxima. Aumenta a vitalidade máxima. Ah! Ah! Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjunkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Só pela gameplay não tem como vocês saberem Mas deixa eu dizer que meu coração ficou na boca Cagaço violento aqui Então começamos com um ciclope O que será que vem mais? Eu tenho que entrar na torre Vamos lá, vamos entrar na torre Um portal Merda Pode, portal fechado Parecia menor de fora Incluso detectado Pare com sua intrusão Saia imediatamente Falha ao sair quando ordenado Iniciar eliminação de intruso E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou aqui dentro. O Golem deve ter recebido eles também. Ei, por favor. Finalmente, alguém que veio me libertar. É um bruxo famoso ainda por cima, graças aos deuses. Eu tenho muita sorte de você estar em Covir. Foi o rei Tancred que te mandou? Ou foi a sociedade da magia? Nenhum dos dois. E não estamos em Covir. Estamos em Skellig. Os habitantes locais me contrataram. Veja bem, a sua torre trouxe uma tempestade enorme para a ilha. Estamos em Skellig? Então fomos teletransportados? Ah, isso é pior do que eu pensei. Deixa eu adivinhar. Você perdeu o controle sobre o Golem, que te aprisionou e depois me atacou. Nossa, não. Não foi isso. Os Golems são apenas a defesa da torre. São parte do defensivo regulatório Magikon. Do quê? Um sistema de defesa mágico. Ele garante que só o dono da torre a usará. Quando ele detecta um intruso, ele bloqueia os cômodos e nega acesso. E já que nenhum de nós é o dono da torre, o Golem me atacou e você está atrás das grades. Como evitamos os outros recursos encantadores do sistema? Devemos desativar o defensivo regulatório Magikon. O dono anterior da torre escreveu um tratado sobre a remoção dessas defesas. Elgrim Morio, Omni Abertura de Gottfried. Ele deve ter guardado uma cópia na torre. Encontre, por favor. Com isso, posso tentar contornar a segurança, mandá-lo para casa e a torre de volta para Kovir. Os cadáveres lá são as pessoas do vilarejo próximo, certo? Eles vieram há uns dias. Fiquei surpreso em ver as suas vestes, mas nunca passou pela minha cabeça que estava em Skelly. Eles eram só uns poucos liderados por um druida. A torre os alertou, mas eles não obedeceram. O povo Ian Skelly costuma rir dos avisos. Se a torre tivesse pedido educadamente e oferecido um gole de hidromel, eles, quem sabe, tivessem partido. Já vi muitas maravilhas, mas uma torre que se teletransporta é algo novo. Tentei acessar esse tal de defensivo regulatório Magikon. Devo ter errado e iniciado alguma sequência de evacuação. Que abriu o portal e nos mandou para Skelly. E isso, por sua vez, gerou distúrbios eletromagnéticos. Por isso, a tempestade... A tempestade que eu prometi desfazer. Então precisa achar o Grimório abritudo de Gottfried. Você claramente sabe quem eu sou. E eu não sei nem o seu nome. Sigubuntz? Mago e feiticeiro residente na corte em Ponte Vanish. Essa torre ia ser o meu novo lar. Acomprei em um leilão, entende? Uma torre? Num leilão? Ela pertenceu a Gottfried Stamfeld. Um mago de certo renome. Quando ele faleceu, seus herdeiros leiloaram o edifício. Eles estavam preocupados, enojados. Nenhum ousou ver o que o tio Gottfried guardava nos seus jarros coloridos. E se foi o conteúdo deles que o deixou sem olfato e tomou seu olho esquerdo? Eles colocaram a torre para vender com tudo que ela continha. O preço estava ótimo. Não pude resistir. Certo. Está na hora de sair daqui e mandar esta torre para casa. Onde procuro pelo tratado de Gottfried? Alguma ideia? A biblioteca deve ser um começo lógico. A chave deve estar no laboratório. Onde fica isso? Ao entrar no cômodo do outro lado, o laboratório ficará à esquerda. E a biblioteca é logo adiante. Mas lembre-se, você é um intruso. A torre certamente tentará detê-lo. Veremos quem cede primeiro. É difícil de separar aquela barreira. Os vai um, desfilem, adquiviam. Intruso na torre. Contra medidas após as. Um enfeito. O que é isso? 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 Lobisome... Vamos lá. Vamos lá. Alguns carniçais contra um gárgula. Olha, o gárgula pra mim foi o mais difícil, mas sei lá. Tá de parabéns as defesas dessa torre, viu? Tá de parabéns as defesas. Despedaçado. Deve ser a chave. Tá de parabéns as defesas. Quem é quem dentre os feiticeiros de Kovir? Alquimia para dilemas domésticos, volume 3. Não é isso. Tem até uma pessoa morta aqui. Opa, é esse. Grimório Omni, abertura de Gottfried. É este. A maldita torre quer me sufocar. Que morte horrível. Intersecções e linhas românticas. Não é o que estou procurando. Não é o que estou procurando. Encontrou o tomo? Qual era o título mesmo? Grimório abre tudo de Gottfried. É o tratado. Certo. Volto logo. Encontrou o tomo? É este. É ele mesmo. Agora, se afaste um pouco. Tenho que desativar a barreira. Os vai um. Espire. Ative. Câmara de isolamento a dor. Incitações. Ah, finalmente. Parece fácil. Ah, a parte mais difícil está por vir. Temos que chegar ao coração da torre e lançar um feitiço de desativação. A torre certamente fará todo o possível para nos deter. Mostre o caminho. Precisamos ir até a Câmara Central para tentar desligar as medidas de segurança. O Defensivo Regulatório Magikon pode reagir. Fique alerta. Os vai um. Esvirei. Ative a cãi. Um plano de dificuldade. Ameaço certeza. É o sistema de controle. Tchau, tchau. 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 Olha só. Muito legal, né? Tchau. 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 Talvez ao invés de 5 mil eu vou tentar juntar só uns 3 mil. Para poder fazer essa missão aqui. Vamos ver o que mais que dá para fazer. Essa tatueta de soldado infelizmente não posso mais fazer por causa da atriz. Tem essa uma rosa e um campo vermelho. É bem capaz que eu acho que eu vou fazer ela. Nossa, tem essas corridas aqui também. Eu vou então na próxima começar com essa missão. Opa, cadê ela? Essa missão aqui é uma rosa em campo vermelho. Eu adoro essa música de Skellige. Mas eu gosto tanto dela. Eu não sei o que é. Ela, sei lá... Me traz uma paz. Por hoje é isso. Essa foi a missão da torre. Uma missão muito bacana de fazer. Trabalhosa. E vou deixar a Skellige aqui um pouco. Muitos pontos de interesse, estão vendo? Olha, vários. Localidade não descoberta. Localidade não descoberta. Existem vários pontos de interesse aqui. E daí eu continuo então na próxima... Na próxima gameplay dessa missão secundária de Hearts of Stone. A missão que aquela moça, aquela selvagem do bando do... O Gjerd von Neverek me entregou. Ela me parou na hora que eu estava deixando a mansão onde eles estavam lá reunidos. Aquela mansão pegou fogo. Eu já estava indo embora para caçar o tal do monstro lá que depois se revelou sendo um sapo. Um homem amaldiçoado no corpo de sapo. E ela me para ali na hora que eu estou saindo. E me dar essa missão para eu investigar pistas sobre o assassino de Kluivert. Se eu não me engano é um amigo ou... Ou marido ou irmão, namorado dela, não me lembro. Enfim, continuarei daqui então. Beleza? Valeu galera. Aquele abraço. Até a próxima. E fui.